Música Tamo junto galera, canal clandestino channel É nóis aí mais uma vez Diretamente aí do país de Gales Como bem vocês conhecem Vamos fazer o giro aqui pra entrar naquele portãozinho lá, né? Música Nove horas da manhã O lugar aqui é sempre uma encrenca por causa desses carros aí na porta É brabo, viu? E manova ao contrário, né? Música Opa Tudo na tranquilidade, né? Vai na maciotinha de boinha Música Vou colocar mais reta aqui que eu tenho que ir lá no fundo Entrar entrão, né? Vamos lá no fundo, lá bem lá debaixo da Da grua Do crane É cheio de espinha É cheio de espinha Ah, tem outro aí que tá carregando aí, ó Ih, vai demorar o meu então Vamos lá no escritório, no café Tomar um café Soltar a carga Agora é que a entrega Porque a entrega acho que vai ser lá em Portsmouth Lá no escritório primeiro Deixei a minha carregada de lá Eles tem outra vazia aqui do lado A gente pega essa daqui Pra fazer aí a A carga, né? Tava Não tá carregada ainda Vou começar a carregar Lá pra em turno As As dez e meia Onze Lá no escritório É que é Mãe Lá no escritório É que é Sem dar o baque violenta Tranquilão Eu tenho que ligar lá na empresa Porque Acho que eles estão pensando que A carga vai ser entregue hoje Mas na nota deles aqui Está escrito para amanhã Então Ligar lá para falar Se é para amanhã A gente carrega, puxa ali para fora Já dorme Uma perna dessa daqui está dobrada Alguém deu o baque nela Está boa não Não está muito boa não Vamos colocar nossa placa Tem as Tem as barras de ferro aí Não, os postes Não é fazer obra Então O outro lá que eu tinha lá Os postes não estavam muito bons Plaquinha em cima A gente já dá aquela olhada Superficial Para ver se está tudo Superficialmente bem Onde está Pronto Tudo colocado Vamos esperar pra carregar Cadê o Raivisa? Cadê o Raivisa? Parei bem aqui no acostamento Porque Tem um bico de uns ferros ali Estão carregados já, né? Tem um bico de uns ferros ali que apareceu Que eu não gostei não, viu? É lasqueira Esses daqui eu não gostei Ele tá dando uma caidinha pra cá, né? Sem vergonha, né? Apesar que ele não viria todo pra fora, mas Não gostei não, viu? Não tem que colocar mais uma? Vamos, né? Ele tava todo pra dentro Já sai um pedaço aqui pra fora Ah, carga escumungada O pessoal pergunta, né? Por que que você coloca as catracas pro lado de dentro, né? Ou seja, pro lado do acostamento Por esses motivos aí, ó Tipo Eu tô em segurança aqui Será que essa bosta aqui eu não Eu não tô curtindo? Vou ter que colocar outra cinta É pra cair o curabundo, né? Esse aqui não seria lugar bom pra mexer aqui, não Ai, ai, ai Agora e a polícia chega Ó Vamos lá jogar a cinta do lado de lá Vamos bater com a traca rapidão Antes que os homens chegam, né? Porque se não eles vão falar que eu tô perdendo carga de novo E eu não quero tomar mais multa Chega Já deu Ah, sim? Viu? 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 E aí, a treica chelaga. Qualquer vela sai pra cá. Quero ver. Opa, tem ninguém. Bora. Que calor, galera. 28 graus, o cara suando. Você, você, quer suar as bolas? Vem a você também, Dave Bennett. Dave Bennett. Os caminhões que deixam você com os ovos suados. Dave Bennett. Tamo saindo aqui do país de Gales. Aí, agora ela voltou pra dentro lá. Agora ficou bom. Tem a ponte aqui já, né? Severn Bridge. Parece que estamos chegando, né? Parece. Eu sei. Eu acho. Segundo os cálculos aqui dos dois navegadores e o Google Maps, né? É depois dessa rotatória aqui, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tem que subir em cima da calçada ali, senão não dá pra passar. A faixa é muito estreita. Tem um mapa deles aqui, mas não dá pra entender nada, né? Como sempre. Sei lá. Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê a porta da obra? Eu tô vendo gruas, não tô vendo nada. Aqui só tem casa O que? Vou encostar aqui Tava mais perdido que cego no tiroteio aqui O cara da van aqui vai me levar lá Aí ficou bom Esse é essa vanzinha branca Porque senão ia ficar rodando aqui Tá com a seta ligada? Tem que virar aqui? Não O código postal dá ali atrás Não tem obra Não tem porra nenhuma Indicação aqui que é bom nada Não tem porra nenhuma Em cima do horário Chegar bem a Depois que o máximo era as 3 Tava escrito Aí ele ia abrir uma exceção pra mim Até as 4 e meia Pra descarregar rapidão Eles estão precisando Mas são 3 e 40 Não tem nada a ver lá com o endereço que eles deram Não tem nada a ver lá com o endereço que eles deram Olha só o lugar Olha só o lugar Onde eles estão escondidos? Olha só o que os caras colocaram dentro da obra Não Não Isso aí é a primeira vez que eu vejo Vamos pegando os plasticos Essa parada aqui Essa maquininha aí Em cima Esse é um radar Tem cabimento? Olha só que doideira Armadilho Com câmera e flash e tudo mais Olha lá Essa é boa Olha aí Bichinho aí Ah, os ferros estão ali no chão Tem umas piscinas aqui com as crianças Não ia achar nunca O endereço que eles tinham dado Vou pegar aqui por um minuto Tem uma máquina que está subindo Ok, aqui Sim, só queira por um minuto Não sei onde está indo Ok, ok, ok É tudo bem Obrigado Olha os ferros aqui Não, e é cheio de radar na obra Caraca Aqui, outra aqui Tem uma aqui Tem outra lá na frente Tem mais uma lá na frente Que doideira Vamos encostar aqui um segundo No meio tempo Ainda vamos já Se preparando Né Colocando a bota Colocando o capacete Tudo Pra ficar bonitinho Tentar ligar aqui Pro outro Pra falar que eu estou vazio Tá ocupado Então vamos fazer uma manobra Aqui pra gente sair 15 pra 5 Conseguimos ainda descarregar Né Ah, eu perguntei direito O que é aquelas máquinas aí É sensor de movimento Tipo qualquer movimento Que tem aqui dentro do site Ela capta E dá um alarme E pega a velocidade também Tipo Tem 5 milhas por hora Né Ou seja Arrastando Se por acaso ela pegar Você está andando um pouquinho mais rápido Que ela pega também Ela apita lá Olha Vou passar colado mesmo assim Ó Só a pontinha lá Só a pontinha do ferro Olha a molecada Brincando na água Bom demais né Quando você é criança Não tem que se preocupar com nada Só brincar Tem conta pra pagar Vamos ver se ele vai atender Sim Yeah I did It's empty Só na Inglaterra Que autoriza Entrar dessas bolsas Na rodovia É incrível É incrível Tratou em rodovia Só aqui Mas fazer o que Você também tem que dirigir Né Você também tem que viajar Bom Já deu lá o trabalho de amanhã Praticamente eu vou voltar lá pra empresa Hoje eu vou acabar tarde Chegar lá em torno de 7 e meia 8 horas Deu a entrega dentro de Londres amanhã Vamos fazer esse quilômetrozinho e voltando E amanhã é nóis Dentro de Londres Uma obrinha básica Vamos ficando por aqui Curtir já sabe Like pra fortalecer a amizade É nóis Closetinho Inside Line Inscreva no canal Você que não é inscrito Inscrito Até a próxima novela pra macho E macha Beijo na bunda Até a próxima Humor Tchau 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 Tchau